Música Música Oficial e posse das suas respectivas diretorias para a 57ª Legislatura do Congresso Nacional. Esta iniciativa é um importante aceno do Congresso Nacional ao Governo Federal, que deve reforçar sua comitiva oficial para a China com a participação de grandes lideranças do Parlamento. As Frentes Brasil-China e BRICS são exemplos notórios da força que a diplomacia parlamentar conquistou nos últimos anos. Na prática, trata-se de órgãos suprapartidários destinados a promover o aprimoramento da legislação federal em atuação coordenada com setores da sociedade, além de aperfeiçoar os laços de amizade e as relações nas mais diversas áreas entre o Brasil e outros países. Contamos hoje com a presença de autoridades dos poderes da República, dos Estados da Federação, dos municípios e das missões diplomáticas do Brasil, além de representantes de órgãos e entidades diversas da sociedade civil, organizada e da iniciativa privada. A programação tem por objetivo incentivar o equilíbrio, a harmonia e o progresso no desenvolvimento da temática Brasil-China-BRICS e Relações Internacionais, uma agenda estratégica interpoderes, interfederativa e interinstitucional. Este evento é uma realização oficial das Frentes Parlamentares Brasil-China e BRICS no Congresso Nacional, com organização facilitada pelo Instituto Sociocultural Brasil-China, o Ibra-China, e pela LIDI-China. Conta ainda com o apoio institucional das Secretarias de Estado de Turismo e de Relações Internacionais do Governo do Distrito Federal. Neste momento, pedimos a todos para que se coloquem em posição de respeito para a execução dos hinos nacionais dos países integrantes do BRICS. Hino Nacional Brasileiro 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 da Rússia. Sous-titrage MFP. Hino Nacional da República da Índia. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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